Oi, tá conseguindo cagar? Na verdade não, sabe aquele cocô de cabrito? Isso não é bom, bom mesmo são fezes pastosas Eu tô com aquela sensaçãozinha de inchaço, sabe? Isso é porque a sua barriga tá cheia de bosta Mas a Ativa pode te ajudar a chapiscar o vaso Conhece a Ativa com Dan Caganaris? Ativa? Ativa o que? No seu cu!